Fala, galerinha! Buenas tardes, queridos e queridas alunos do Bora, pessoas aí visitantes que estão com a gente. É um prazerzaço, prazerzaço recebê-los aqui, e o principal, prazerzaço receber as pessoas que eu vou estar recebendo aqui nesse nosso encontro, tá? É um dia marcante para a gente poder receber a professora-mestra Vanessa Santos, que vai falar um pouquinho sobre o Enem, sobre principalmente a estratégia antes, durante e depois, como que você deve se preparar, como que você deve olhar para a prova, como que você deve olhar para a sua preparação, e eu tenho certeza que vai abrir muito a cabeça de vocês, porque só dos bate-papos com ela aqui já abriu bastante a minha cabeça, então bora lá receber aqui, Vanessa. Olá, gente, que prazer gastar! Então, alegria enorme, orgulho, muito orgulhoso de poder ter vocês junto com a gente. Essa é Vanessa Santos, é mestra, é matemática, é junto comigo, é parceira, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Vanessa, para depois eu apresentar a outra pessoa que está aqui junto com a gente também, mas você falar um pouquinho, quem é Vanessa Santos? Oi, gente, que prazer imenso estar aqui. É engraçado a gente falar da gente mesmo, né? Mas, acima de tudo, o que eu gosto de falar, quando eu sempre falo quem é Vanessa Santos, Vanessa Santos é uma professora, é apaixonada pela matemática, pela estatística, pelos dados de uma forma geral. Fui professora mesmo, durante dez anos. Dez anos eu dei aula em ensino médio, cursinho, ensino superior, né? E tem sete anos que eu estou no Bernoulli, né? Eu comecei no Bernoulli escrevendo um pouquinho do material de matemática de vocês, não briguem comigo, teve mais gente, eu não sou a única culpada de tudo isso. E aí, depois, lá dentro eu fui, tive a oportunidade de participar do setor de simulados, né? Depois eu fui coordenadora da área de avaliação estatística e hoje eu sou assessora de gestão e desempenho, né? Eu sou a garota dos dados do Bernoulli, que cuido dessa parte de simulados, de teoria de resposta ao item e tudo mais. Antes disso, sou matemática, formei em matemática, professora, licenciada. Depois eu fiz uma pós-graduação em cálculo avançado e acabei fazendo mestrado também na área de matemática. No meio do meu mestrado, eu tive o prazer imenso, né? De me deparar com essa metodologia, que é a teoria de resposta ao item. Pelo Bernoulli, foi a partir do Bernoulli que eu tive esse contato com essa metodologia. A gente queria criar um setor lá dentro, né? Que a gente fizesse, que fosse especializado nisso. E acabei levando o meu mestrado para essa área, né? Tive a imensa honra de ter uns orientadores que são pessoas que eu admiro demais, né? Dalton Andrade e Adriano Burgato são pessoas, assim, que são referências e amigos pessoais mesmo. Levo com o meu coração, todos eles. E, assim, eu percebi quando eu comecei a estudar a teoria de resposta ao item, que era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu criei um desafio para mim, que eu não sabia que o desafio era 30 vezes pior do que eu não sabia onde que eu tava me enfiando, gente. Verdade. Porque a primeira vez que eu tive, né, essa relação com a teoria de resposta ao item foi via Enem, né? Sabia que a provinha Brasil, a prova Brasil, ela também mexia com isso, o Saeb e outras provas. Mas a primeira vez que eu tive contato foi no Enem. E quando eu fui descobrir o que é a teoria de resposta ao item de verdade, eu descobri que ela é muito mais do que isso, né? Que ela tem vários modelos e que o Enem usa um deles, que é já bem difícil de entender, né? Então, um já é difícil, imagina todos eles. Então, eu tenho dedicado já três anos da minha vida a essa teoria, né? A gestão de avaliações, a gestão de resultados. E é um prazer imenso vir aqui e compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento que eu adquiri nesse meio tempo aí com todos vocês. Legal, valeu, Vanessa. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês da outra pessoa que está aqui junto com a gente, que vai também dar uma contribuição, que é quem vocês têm que agradecer por que o Bernoulli esteja junto com a gente funcionando nessa engrenagem, bora passar Bernoulli, plataforma, simulados, que é o nosso coordenador, Júnior Miranda, grande Júnior. Antes de mais nada, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e agradecer em nome dos alunos do Bora o que você tem conseguido nos proporcionar aí através da plataforma do meu Bernoulli. E eu queria que você também falasse um pouquinho aí, Júnior. Coisa boa. Boa tarde, pessoal. Gaspar me apresentou muito bem aí, meu nome é Júnior. Sou consultor pedagógico do Bernoulli Sistema de Ensino, mas primeiramente professor, professor de geografia. Estou desde aí do ano de 2007 trabalhando no ramo educacional, além de ter essa atuação dentro da sala de aula, que é tão importante esse contato com os alunos, também trabalhando em vários grupos educacionais do Brasil afora. Então, isso acabou me trazendo um pouquinho de condições de entender como é a dinâmica do mercado educacional brasileiro, em todos os estados, enfim, entendendo também as nuances nas esferas de atendimento do mercado educacional, principalmente se tratando de editoras e sistemas de ensino. Estou aí no Bernoulli já há um bom tempo trabalhando, faço parte do time de suporte pedagógico, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês, não somente nessa live, nessa ação tão bacana que o Gaspar propôs, mas diariamente, auxiliando as coordenações, os professores de todas as unidades aí do Bora Passar e também dos demais pré-vestibulares que nós atendemos em todo o Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder contribuir e colaborar um pouco nesse encontro, onde a Vanessa vai realmente trazer para a gente aí ferramentas importantíssimas, principalmente visando o Enem 2020. Ah, legal, 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 legal. Trazer a Vanessinha de novo aqui para a conversa. É um bate-papo, assim, bem interessante. Peço para que vocês aí peguem o copinho de água de vocês, a garrafinha d'água. Chame aí o pai e a mãe também, se quiser participar, que eu acho que é legal os pais também entenderem por tudo que vocês passam, porque não é fácil. E eu vou começar, vamos deixar a tela aqui, vou organizar aqui para a gente começar. E aí eu vou começar, então, Vanessinha, fazendo alguns apontamentos aqui, e aí você vai nos fazendo passear por esse cenário marcante, que é, vou perguntar, o que é a TRI? Vamos deixar você aí sozinha falando isso daí. Sozinha. Sozinha. Olá, a TRI. E agora que eu vim aqui os comentários, Bruno, querido, super beijo para você, que presente que vocês ganharam, hein, gente? Falei com o Gaspar, Bruno, querido, né? Muito bacana estar aqui dividindo com você, mais uma vez, essa caminhada toda que a gente teve juntos, né, Bruno? Vários simulados, então é muito legal saber que você está na TRI. Então, vamos lá, gente, o que é a TRI? O que é esse negócio aí, pelo amor de Deus, né? Então, a teoria de responsabilidade, primeiro, eu queria falar um pouquinho do que eu vim fazer isso, não só explicar sobre a TRI, que lá também tem outras coisas, mas eu queria falar para vocês o que eu vim me fazer hoje, de verdade, com meu intuito, ele é dar ponto de graça para todo mundo. Eu acho que não tem prazer, né? Não tem prazer quando a gente fala disso, porque quem me conhece é o Bernoulli, eu falo isso desde o tempo, desde quando eu comecei essa caminhada de palestras, de viagens, de formações com professores, gestores no Brasil inteiro, eu falo assim, quem sabe a regra do jogo joga melhor, né? E a teoria de resposta ao item, apesar de já vir desde 2009 no Enem, a gente ainda não entende o que é isso, como ela funciona de uma forma geral, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa entender a regra do jogo para a gente conseguir jogar melhor, né? Então, nós faltamos todos esses grandes temas, né? Em cima das perguntas que vocês fizeram para a gente, aquele questionário que o Júnior e o Gaspar mandaram para vocês. Então, espero de verdade que hoje seja um momento, até aí nos comentários, para tirar do até hoje, né? Claro que eu vou estar aqui sempre, podem me procurar sem problema nenhum, mas como eu falei, essa teoria não é uma teoria muito simples, e achar qualquer coisa que fale dela é complicado, porque o Enem, ele é um modelo, né? Do que de todos os 500, sei lá quantos existem por aí. Então, é só um modelo do que a gente pode fazer com essa teoria, a gente precisa entender como que funciona esse modelo específico, e às vezes é difícil a gente encontrar, né? Qualquer artigo ou qualquer coisa que fale sobre isso. Então, o que é a TRI, né, gente? O que a gente acha esse TRI aí? Vamos entender um pouquinho. Você pode colocar minha tela aí, por favor, Gantar. Bom, a teoria de respostar o item, né? Quando a gente fala de teoria de respostar o item, eu não sei se eu continuo falando, continuo a gastar, porque com a sua tela lá, parece? Não sei se eles me escutam. Ah, tá. Escutam, sim. Ah, escutam quando aparecendo a minha tela? Vanessa, só para corrigir, o teu, não sei se é o microfone seu, alguma coisa, está dando algumas cortadas. Se você puder dar um ajustezinho aí. Cortada? É, vamos fazer um teste com o Júnior aqui rapidinho. Júnior, se você puder falar alguma coisa, só para a gente testar aqui. Pode ser, Vanessa, que o seu microfone esteja encostando na roupa, no cabelo, algo do tipo assim. É, está dando umas picotadas no teu som. Eu acredito que seja isso. Olha se melhorou. Melhorou? Sim, melhorou. Bastante. É só policiar mesmo, para o fone não ficar encostando na roupa, no cabelo. Tá, qualquer coisa vocês me chamam aí. Pode deixar.